Música Não quero levar nada não amigo Cara, por incrível que pareça, não sei qual filme eu vou levar hoje Mas também eu já vi quase tudo nessa locadora E ultimamente, hein Só lançamento ruim, cara Só lançamento ruim Não tem um filme bom pra eu levar Você quer uma ajuda, quer uma sugestão, meu querido? Ah, tem que eu aceito, eu aceito Eu discordo um pouquinho do que você me fala Mas não sei porquê, eu acredito que você saiba Saiba do que você tá falando Eu acho que você sabe um pouquinho dos filmes Você não acha que eu saiba não, porque eu sei um pouquinho dos filmes Sabe porquê? É porque eu tô nessa locadora há 5 anos Eu conheço cada DVD aqui, cada DVDzinho eu conheço Aliás, cada VHS eu conheço também Cada mosca que aparece aqui eu conheço também Tem nome, acabou de morrer Judite Mas tu é engraçado, você tem um senso de humor Obrigado, obrigado, senso de humor Você vai escolher logo? O que você me sugere aí? Não sei, rapaz Eu escolho logo porque, pô, quase meia noite, entendeu? Eu tô aqui desde as 4 horas Você gosta de ator, né? Bom ator Ah, não, claro, claro Pelo amor de Deus Pra mim, filme bom tem que ter bom ator Filho, ator bom, cara, segura a longa, segura a média, segura a curta, segura a publicidade O importante é o elenco, cara Mas ator bom, ator que sabe a falar Ator que não esqueça o texto, certo? Entendi É, mas eu acho um pouco Não fique gaguejando Um pouco de exagero, senhor É muito difícil ter um ator brasileiro bom, cara Me diz um ator brasileiro bom Tem vários atores brasileiros bons Não vem falar um negócio desse, não, meu querido Agora, eu acho que você tá exagerando um pouquinho O roteiro é uma coisa importantíssima também Pra você ter um bom filme Mas você tem razão, né? Eu acho que um bom elenco é 50% já de garantia de sucesso Matheus, um bom elenco carrega um filme Um bom elenco levanta uma série, cara Se tem um elenco bom, levanta a série, levanta tudo Pode ser, mas aí você tava falando nisso Esse cara que eu vou te indicar Eu acho que já adivinha ter uma caixa sobre ele Sabe? Caixa de... A cor do cenador, sabe? Eu acho que já adivinha Sabe quem é? Não Celto Mello Olha É ou não é? Já tinha que ter feito uma caixa Porque o cara arrebenta Não tem caixa de Celto Mello, não? Não tem, cara Ele arrebenta no teatro Arrebenta na televisão Principalmente no cinema Não tem um filme que ele faça Que pelo menos a produção não seja boa Entendeu? Então o cara arrebenta A gente tem que fazer uma caixa Já que você gosta de ator Eu queria fazer logo essa caixa Você podia me ajudar O que você acha? Você vai escolhendo Vai pegando os filmes Eu vou te falar nos filmes Depois você me ajuda a escolher Quais são os melhores Para botar Como que a gente vai fazer então? Vai pegando lá Vai pegando aqui Meu nome já... Não é de onde já está aqui Deixa eu pegar Tem uma lista aqui Vai pegar Pega Yari do Movie O que mais? Alta Comparecida Lisbela e o Prisioneiro Cheiro do Ralo E pega também o curta Do Tarantino's Mind Não, não, não Pera aí, pera aí Eu vou até rever esse filme Porque eu gosto do cara Acho que, sei lá Acho que ele é bom ator mesmo Agora rever esse curta Eu não aguento mais, cara Pelo amor de Deus É muita mídia Jogaram até no YouTube Esse vídeo, esse curtinha O que tem esse curta, gente? Qualquer um podia ter feito Duas pessoas falando Uma de frente para a outra Querido, o que tem Que é duas pessoas falando? Eu estou falando sobre o Tarantino, meu querido Um dos maiores gênios Que a indústria cinematográfica Já produziu, meu querido Um dos maiores Maiores assumidades Entendeu? No mundo do cinema O que você está falando mal? Esse filminho que você está dizendo Que é o Amento Botaram no YouTube Mais de 30 mil pessoas Já viram no YouTube É um grande sucesso Entendeu? Qual o problema? Então assiste Porque eu pensei em botar no bônus Não, não faça isso Vai estragar a caixa do cara Meu nome não é Johnny Lisbeth vai botar esse curtinha Não faz isso não Qual o problema, meu querido? Qual o problema, curtinha? Deixa eu levar isso aqui, cara É muita mídia no Tarantino, cara Quem garante que foi ele mesmo Que escreveu o assassino de natureza? Eu garanto Qualquer pessoa na rua Se pergunta Ô, meu querido Gente, tudo bem Quem foi o assassino de natureza? Tarantino Todo mundo sabe, cara Pelo amor de Deus, cara É impressionante Só você não sabe Vai falar mal de Tarantino Pra mim, cara Logo pra mim É muita cara de pau, né? Tá, tá, tá Eu vou levar isso aqui E você vê o curto, então Tá legal? 818 Pode botar no meu nome aí Tá bom, tá bom Não aguento ver curta de novo Não aguento ver curta em Tarantino O que é isso? 818 Vai ser 24, né? Sinceramente